Já está tudo pronto para um dos maiores Rallys Off-Roads da América Latina. Entre os dias 27 e 31 de janeiro, centenas de atletas de todo o Brasil e até de outros países devem participar do Pio Será. Na 38ª edição, o percurso que os competidores terão inicia em Teresina e só termina em Beberibe, no Ceará. O percurso passa por trechos do Sertão, Serra e Mar, atendendo a todos os gostos para quem ama uma boa adrenalina. O Ciro faz parte de um grupo de pilotos que vai participar da disputa em 2025. Ele conta que essa será a sua segunda participação no Rally e que a preparação já começou. A gente precisa estar muito preparado, né? Preparado, tanto a parte biomecânica que a gente chama, é o piloto e a máquina. Então, assim, a partir de hoje já é necessário iniciar uma preparação, porque fisicamente e psicologicamente o piloto tem que estar muito bem. Esse ano, por exemplo, foram mais de 1.100 km de moto. No primeiro dia de Fortaleza, do Cumbuco à Viçosa, foram 10 horas de percurso. Então a pessoa tem que estar com o físico muito bom e com o psicológico muito bom também, a mente, né? Então o preparo da gente já começou, já estamos treinando, a ansiedade já está a mil. E eu tenho certeza que esse percurso, pelo que eu vi ali na entrada, vai entrar para a história. Porque tudo será pior e pior será, nós vamos agora para a 38ª edição. É sempre um espetáculo. Minha família participa já há mais de 20 anos, meu pai participou já de carro. E assim, é um espetáculo, a equipe está ansiosa, se preparando, aprimorando a navegação, equipamento. Para quando chegar em janeiro, está todo mundo afiado e no ponto de encarar esse desafio. Veículos como UTV, moto turismo, moto rali, ciclismo e outros automotivos estarão com categorias novas. Além de outras novidades que tornarão esse rali ainda mais emocionante. E esse ano a gente está indo para o mais sertão ainda, sertão e serra. Por quê? Porque a prova fica mais apimentada, a prova fica mais difícil. Principalmente para o pessoal de moto, de UTV e de bike. O pessoal de bike não gosta muito de praia, porque realmente você pedalar com areia não é legal. Então a gente planejou escolher um roteiro onde tinha mais dificuldades. E essa novidade é que nós estamos, a última vez que nós fizemos esse roteiro que você está vendo aí, que é Terezina, Campo Maior, Peripiri, Pedro II, Crateus, Pedra Branca, Quixará, Mubim, Baturité e Beberibe. A gente fez em 2010, então nós estamos com 14 anos que a gente não passava por aí. E a novidade desse ano que é a volta dos carros 4x2 e as bicicletas, as bicicletas elétricas. E também vamos ter a categoria feminina para moto e a categoria feminina para bicicleta. Então a gente espera que as pessoas participem mais. E quem não quer participar de competição, Bruno, nós temos a categoria expedição, que é uma categoria passeio, para você ir de carro 4x4 com a sua esposa, com a namorada ou com os amigos. Você tem um guia da frente, o guia vai liderando o comboio, leva você. E esse ano, a gente está com 4 anos que a gente faz isso, está sendo um sucesso. Para que tudo ocorra com perfeição, uma equipe com mais de 100 pessoas fazem parte da organização desse espetáculo esportivo, promovendo turismo, cultura e entretenimento. Movimentando também a economia das cidades, por onde essa caravana vai passar. O principal desse evento é a segurança de todo mundo. Então a gente deixa todo mundo ali correndo, fazendo a competição, e a gente está aqui do ladinho, trilhando do lado, deixando a cidade pronta para eles chegarem. Quando todo mundo chega, é aquela festa bonita, desmonta tudo e todo mundo já corre para a cidade seguinte para eles chegarem. Então assim, a gente deixa uma contribuição significativa em termos econômicos. Imagina como é o movimento disso. Você está em uma cidade que muitas vezes não consegue botar todo mundo para dormir. A gente ocupa um raio de 40 quilômetros a mais daquela cidade dormitória. Então assim, é banco e precisa realmente ter um planejamento. Por isso que a gente começa muito cedo, que é para em janeiro, estar tudo pronto para receber pilotos do Brasil inteiro. O deputado estadual Ziza Carvalho prestigiou o lançamento do Rally Pior Será 2025. É um circuito que já extrapolou as fronteiras dos dois estados há muito tempo. Já é um circuito que não chega a ser nem mais nacional, é internacional. Há pilotos e esportistas que amam esse esporte de aventura de todo o Brasil e do mundo, que já vem prestigiar. Essa que já é a 38ª edição de um evento que cada vez se profissionaliza mais, redescobre as belezas naturais desses dois estados, sempre com rotas diferentes, capitaneada pelo cordão, que vem fazendo durante todos esses anos um excelente trabalho de incentivo ao turismo de aventura no Piauí e no Ceará. O evento também é espaço para aqueles que buscam se superar, atingir o ponto mais alto da sua performance. Assim, é a história do Marcos, que participou da edição de 2024. Ele não conseguiu chegar no seu objetivo, mas garante que em 2025 vai dar o seu melhor para subir em um pódio. Há um ano e meio eu comecei a pedalar e me veio a ideia e o desafio de participar do Será Pior. Então, a ideia inicial era completar as etapas. Foi feito, foi sofrido, foi uma experiência muito boa, muito desafiadora. Então, a ideia era conhecer bem a prova, como pedalar nessas distâncias, quatro dias seguidos. E a ideia é que em 2025 a gente possa ir realmente agora para tentar um pódio. Por que não? Usando um pouco de ciência, um pouco de conhecimento e confraternizando. Eu acho que uma grande característica do Será Pior ou Pior Será é que todos se ajudam, mesmo na trilha, mas há uma interação muito grande entre os competidores e entre a organização. E aqui eu queria deixar registrado que a organização é impecável. Então, eles têm muito cuidado com o atleta, com o participante, em orientar, em saber se está bem durante o percurso. Então, isso vai me fazer voltar em 2025, tentando melhorar o desempenho. A primeira largada já foi dada. Agora é só esperar alguns meses para que o motor dessa galera ganhe as trilhas do Piauí e do Ceará. No ano passado, nós tivemos 38 carros, gente do Brasil inteiro. Tinha até um casal que veio da França para participar desse passeio. E a gente sempre procurando parar em pontos turísticos. Nós temos prova para quem quer competir e temos prova para quem não quer competir, que só quer curtir. Nós temos as duas coisas.